E aí, família? Já estamos na estrada e estamos indo agora para o Rio de Janeiro. Olha a serrinha descendo aí, ó. Olha a serrinha descendo aí. Corta. Oi, gente. Estamos agora a caminho de casa. Rio de Janeiro. Graças a Deus. Quantos meses na estrada, dizendo? Quatro meses, né? É, vai fazer quatro meses. Dia 29. Dia 29. Mas o que acontece? Na realidade... O final de GPS perdido. Na realidade, a gente saiu do Rio de Janeiro em fevereiro. A gente saiu com a missão. E a nossa missão foi sairmos do Rio de Janeiro para ir até o Acre. Mas só que o dinheiro acabou. Acabou o dinheiro. Aí vocês falam assim, poxa, vocês estão voltando para o Rio, não dá para continuar? Não dava, porque só o barco para a gente ir. Só o carro para a gente colocar no barco para ir até o Amazonas é quatro mil reais para ir. E mais quatro mil para vir. E cada passageiro no carro paga mais quinhentos reais. Ou seja, cinco mil reais a gente ia pagar de boa vista até o Amazonas. Só para atravessar. Só para atravessar de barco. Aí você fala assim, ah, porque não vai pela 319? Que quando chega lá no final do Maitai, o Maitá, você paga só 40 reais para atravessar de balsa. É porque lá no Amazonas, lá no Maitai, gente, dá um pé d'água de mais de 20 dias. Carro que entra lá, atola. Então, para eu não perder o carro, para a gente não perder o carro, a gente preferiu voltar de Rondônia para casa. Aí agora a gente... Para buscar, né? É. Aí a gente está aqui em Coxim. De Coxim agora a gente vai pegar seis horas e meia até... Bataguaçu. Bataguaçu. Talvez a gente durma em Bataguaçu, não sei. Eu estou querendo ir direto. Mas se a gente não dormir em Bataguaçu, a gente amanhece em Campinas amanhã. Aí vocês vão acompanhando a gente, quem está aqui na estrada. Dá uma olhada. Aqui a gente está na... Eu esqueci o nome da BRV, o nome da rodovinha. É 246? Não, BR163. 163. MS. Aqui é Mato Grosso do Sul. Aí a gente vai rodar por seis horas e meia, sete horas. O sol já ficou lá para trás, ó. Está lá para trás o sol. Bom, dá uma olhadinha no sol, bom, tá? Está lá atrás. Está vendo? Então a viagem vai ser boa aqui. Rui quando o sol está na cara da gente. Aí é complicado. Aí é bravo. É. Mas agora a gente vai assim. Vai contra o sol. Dá para a gente... Eu acho... Eu acho... Que dá para a gente chegar e batar com o assunto umas oito horas da noite. Aí a gente para, vai na casa de uns amigos, toma um banho, come alguma coisa. Depois a gente continua. Porque de São Paulo para frente, a estrada é muito boa. Então vocês acompanham a gente. Quem não está seguindo a gente, já segue. Clica no sino em notificação. Deixa o seu like. Deixa o seu like. E vamos continuar a viagem. Pronto, gente. A gente rodou aí mais ou menos em cento... Cento e sessenta quilômetros, Luciana. Eu acho que a gente rodou em cento e sessenta. Por aí, é. Cento e oitenta. Vou ver agora quando eu entrar no carro de novo. A gente parou aqui em Bandeirantes. Bandeirantes. De coxinho de reto a Bandeirantes. Paramos para tomar um café. Paramos para tomar um cafezinho agora. Pãozinho na chapa. Para a gente continuar. Falta trezentos e setenta e dois quilômetros. Daquilo... Aqui, ó. Trezentos... Quatro horas e meia. Para a gente chegar lá ainda. Daqui a pouco nós chegamos. Olha o que o GPS fez. O GPS nos mandou errado. E agora, para compensar o erro, está nos mandando entrar aqui por esse buraco adentro. A gente está aqui em Campo Grande. Dá uma olhada. É cinco quilômetros aqui dentro. Sem saber o que é que tem aqui. Ainda bem que eu já coloquei gasolina. Eu vou andar cinco quilômetros aqui. Eu já estou com pavor dessas estradas. Só falta ter índio aí na frente. Pedindo quinhentos reais pelo pedágio. Olha... Não é fácil, viu? Eu estava certinho, rapaz. O GPS começou a dar uma louca. Uma doida. Agora está mandando eu cortar aqui por dentro. Está dizendo que é cinco km. Vamos andar. Acho que eu já andei um quilômetro. Falta quatro. Vamos ver o que vai dar, né? Está filmando muito a caixinha aqui, Alô. É porque... Então põe para lá um pouco. Isso. Aqui está melhor. Eita, nós. E é nós. É nós mesmo. Vamos lá. Que não apareça nenhuma onça. Vamos lá. Não se apaga a luz. Como é que fica? Misericórdia, sente isso. Meu Deus do céu. Misericórdia, sente isso. 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 E aí família, tudo bem? Bom dia, vocês viram aí que a gente já está na estrada. Vamos agora na Castelo Trampo, Rodovia Castelo Trampo, no sentido Rio de Janeiro. Exatamente. Saímos lá do Mato Grosso e estamos viajando desde as 11 horas da manhã de ontem, ou seja, segunda-feira. Hoje é terça-feira, estamos viajando a manhã toda, a tarde toda, a noite toda, a madrugada toda. Agora é 7 horas da manhã e estamos indo para o Rio de Janeiro, para casa. Exatamente. a viagem que a gente ia fazer até Manaus teve que ser abordada, tá? E depois eu falo para vocês o que foi e que houve, mas estamos voltando para casa e eu quero que vocês curtam agora essa viagem. Estamos aqui na Castelo Branco, daqui a pouco na Maginal, daqui a pouco na Presidente Dutra e vamos até o Rio de Janeiro. Vamos viajar conosco, tá bom? Vamos pegar essa viagem porque o dia está maravilhoso. Vamos lá. Pronto, aí tem uma descidinha aqui para esticar a perna. Quem está muito tempo na estrada, olha o tamanho desse transforme. Olha o tamanho desse transforme aqui. O bicho é grande, viu? Olha esse aqui. Eita nós! A gente deu uma paradinha no banheiro, esticar a perna, colocar combustível. Agora vamos continuar nossa viagem até o Rio porque tem muita estrada. Muita estrada. Eu acho que tem mais oito horas de viagem ainda. Ainda tem mais oito horas de viagem até chegar no Rio de Janeiro. Vamos lá. Vamos na paz. Olha o golzinho, olha o golzinho, olha o golzinho. Chegamos na Marginal Tietê. Estamos na Marginal Tietê. Já estamos aqui na... Chegamos aqui na Marginal Tietê. Estamos na capital de São Paulo. Estamos aqui atravessando essa Marginal todinha. Está aqui para o aeroporto de Guarujo, 27 km. E nós vamos pegar, para exemplo, outra. Olha como está seca aqui a Marginal, olha. O Rio de Janeiro. Olha como está seco. É, porque ele está bem seco, né? É. Bem seco, bem seco mesmo. Gente, isso aqui já deu dor de cabeça para os paulistanos. Bem seco mesmo, não dá nem para fazer nada. É. Isso aqui quando enchia, meu Deus do céu, transbordava aqui. Tietê, tietê aqui, olha. Aí agora eles trabalham com drenagem. Sempre muita drenagem aí. Muita drenagem. E agora é o tempo da drenagem que é na estiagem. E quando vem a chuva, é um volume de água muito grande. Disseram, disseram aí que daqui a uns 20 anos vai ter um barco andando por aqui com os turistas. Isso aqui vai estar mais limpo. Vai estar potável, mas vai estar mais limpo. Não sei. Mas o São Paulo é esse aqui, olha. Eu estou há uma hora. Há uma hora nesse trânsito aqui de São Paulo. Meu Deus. Já estamos na Presidente Dutra aqui, olha. Daqui a pouco a gente chega em casa, hein. Já estamos descendo para o rio. Daqui a pouco a gente chega em casa. A mulher foi ali pegar um pão para a gente levar. E eu vou pegar um cafezinho. Daqui a pouco a gente chega em casa. Daqui a pouco. Pronto. Comprei o meu ex. Cafézinho. E a Luciana o pãozinho dela no frango assado. R$ 25,00 o pão, gente. R$ 25,00 eu tomo café a semana todinha. Todo dia indo na padaria. R$ 5,00 de pão que eu compro quando estou em casa. É pão de semolina. A mesma coisa que a gente fez. Esse que o meu vem para cá. Você vai para lá. Dá uma olhada de lá para trás. E vai embora. Presidente Dutra. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Daqui a três horas e meia nós estamos dentro de casa. Querendo papai do céu. Meu Deus. Agora que eu lembrei. nos leva em paz e a tua proteção. Que a misericórdia de nós na nossa viagem. Abra as portas do céu. Dai-nos a tua bênção. E a tua vitória em nome de Jesus. Vamos embora. Que aqui nós vai é por rio. Vamos lá. Vamos lá. Já estamos passando por Itatiaia. Ou seja. Itatiaia já ficou para trás. Já ficou para trás Itatiaia. Olha esse Fusquinha aqui na frente. Como é bonitinho. Eu acho que faz uns cinco anos que eu já vejo esse Fusquinha. O mesmo Fusquinha. Vira e mexe. Eu dou a sorte de ver ele. Olha como é bonitinho. Olha o porta mala dele. Eita nós. A gente era feliz e não sabia né. Eu vou abrir a janela aqui. Vai fazer barulho tá. Vai fazer barulho. Mas é só para vocês verem. Olha. Ei ai. Tatiiaia. Resende. Embaixador. E vamos descendo. Vamos descendo para o rio. Agora do muito falta pouco. Do muito falta pouco. Chegando. Resende. é uma cidade de Pernese. Apenas. Benito. Visconde de Mauá. Isso aqui é tudo cachoeira gente. Tudo cachoeira essa região aqui. Visconde de Mauá. Benito. Tudo cachoeira. Cheguemos em Resende. Gente, ó o Ita, aqui é o Ita, quem já foi do exército, da marinha, da aeronáutica, sabe o que é Ita, aqui é o Ita, eita, nós, é a man, perdão, 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 a man, eu falei Ita, não, não é Ita, é a man, a man, quando foi que eu tirei esse Ita, Jesus, ô senhor, Ita é a irmã Ita, lá do pastor Lucas, Ita é a man, a man, quem já foi do exército, da marinha, da aeronáutica, sabe o que é a man, eu só falei a man porque apareceu o nome ali na plaquinha, 142 km, problema seu, se você aceitasse meus 92, tava faltando só 92, agora pra levar na sua cara, mas 32 km, se largar de ser besta, 32 não, 52 km a mais, não, eu aceito 10 km, aí tá vendo, eu disse pra ela que tava faltando 92, ela tá não, tá não, quando olhou 142, bem feito, eu dei 92 pra ela, mas ela é assim, se jogar pra lá, ele entra, é só ajudar o cara, né, não sei, não sei, não dirijo, você dirigir, não vou estar dando palpite não, é, quer dar uma paradinha pra levar o resto, aqui ó, já, já o freio vai entrando, isso, isso, vai subindo por aqui pelo canto mesmo, é, pelo canto, tem que acelerar, né, na terceira, tem uns buracos, o carro desce, o carro sobe, 4,19 o etanol aqui, mas aqui é caro mesmo, E aí, gente, agora a gente tá descendo aqui, a Serra das Araras, você já ouviu falar nessa serra? Ali tinha quantos quilômetros de serra a gente ia descer, não foi, não, eu não prestei atenção, ó, Olha a Serra das Araras, como é bonita, agora é que você tem que descer e ficar atento, o meu carro, eu tenho que descer pro lado de lá, louco, porque se tiver jaca, né, Ah, tá, vocês ligaram por causa do freio, não, o freio, a gente tá encostando numa parede dessa aí, O carro tá sem freio, gente, literalmente, sem freio, Tem que ser devagar, né, A Luciana tá dizendo, tem que ser devagar, É, fala pra mim que tá sem freio e fica acelerando, aí não dá, Vamos descendo a Serra, curva acentuada, ó, Olha a coisa linda, né, Serra das Araras, Você já sabe por que é chamada de Serra das Araras, Olha onde ela aqui, ó, Toma sorrida, Oi? Podia ter ido, Pergunta ali, ó, Valeu, tudo bem, Ali, ó, tem as frutas em baixo, A gente vai tentar subir aqui, ó, Aqui tem um lugar que dá pra gente subir, tirar umas fotos, Tem um pouco aqui, ó, Olha só a Jaquinha ali, tá? Tá pegando um alambuí, Descendo ali, ó, Gente, a gente não sabe pra que lado vira o telefone, É porque as árvores atrapalham, entendeu? É, era um lugar pra parar, Aqui a descida tem muito radar 40, Mas a gente sabe, mas a mãe não der o radar, Aí dá uma freadinha e não tem, A senhora já acabou. Não tá na época, é final do ano na época, Não tá na época, é final do ano na época, A gente tá gritando muito, Porque o freio dele já foi pro veleléu, Aí também dá as placas dizendo que tem radar, A toalha. Tem essas barraquinhas, né? Você dá uma curva e o celular vai junto. Essas barraquinhas de fruta, Essas barraquinhas de fruta, Isso é de fruta daqui mesmo, da região da Sé, Banana, jaca, laranja, Aí a turma para aqui, Pra comer um pouquinho aos mitos, Os macaquinhos vêm, Pra comer na mão da turma, Muito bom. É que depois de uma viagem estressante, Você vem bem devagar, Vem conhecendo aqui a região, E a CCR aqui ó, trabalhando, Porque um tempo desse aí, Um pedaço da pista acabou cedendo, Isso deu uma dor de cabeça, Aí a CCR tá numa manutenção aqui intensiva, Pronto, chegamos no final da serra, Eu acho que é uns 12, 13 km de serra, Mais ou menos isso. Vou me informar depois. Vocês se informam aí depois? Eu acho que é uns 12, 13 km de serra, Aqui já é o final dela, O último radar dela tá aqui, Bem na pontinha, Aí agora eu saio da serra, E pego o meu lado esquerdo, direito, Acabou a serra, Pra quem não sabe é que é tudo Baixada Fluminense lá, Isso aqui tudo é uma Baixada Fluminense, Ou seja, bem-vindo à Baixada Fluminense. Rio de Janeiro, Vamos que vamos agora, Tentei 40 minutos, Até chegar na porta da nossa casa, Se Deus quiser. Estamos no último pedágio, Meu Deus, Foram mais de 200 reais de pedágio, Pedágio de 17 reais, Esse aqui é de 16 reais o pedágio, Pedágio de 10,40, De 9,40 e 10,70, Gente, foi muito pedágio, Estrada boa, claro, Estrada boa, Sinalizada, Socorro sempre à sua disposição, Mas não precisava isso não, Muito caro o pedágio, Muito caro o pedágio, Muito caro, Porém, chegamos em paz aqui, Esse aqui é o nosso último pedágio, Até entrar em nossa casa, Para a glória de Deus. É, gente, olha, a gente rodou, viu? Desde ontem, Desde ontem, Que a gente está rodando, Hein, Lulu? Desde ontem, Que a gente está rodando, Desde ontem que a gente está na estrada, Mas graças a Deus que deu certo, Desde as 11 horas, Olha, se a gente for juntar o tempo que a gente parou, Eu acho que a gente parou só umas 3 horas. É, foi isso mesmo. Não é? Se a gente for juntar todo o tempo, Desde ontem até hoje, O tempo que a gente parou, Para comer, Para ir no banheiro, Para conversar com alguém, Juntando tudo dá mais... Foi bem rápido. É, mais 3 horas, Porque a gente saiu lá de, 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 de... Eu esqueço o nome da cidade. Mas de... Alcinópolis. Alcinópolis. Mas de Alcinópolis, A gente saiu, era 11h10. 11h. Depois foi para Cochim. Chegando em Cochim, A gente só comprou gelo, Algumas coisas, Colocou no carro. Minha esposa quase morreu por causa da batata, Mas é outra história. E o que acontece? A gente pegou estrada, gente. Não paramos. A gente parou o sol para tomar um cafezinho, Para continuar. Foi na casa de uns amigos. Continuou também. E... E veio. E graças a Deus estamos aqui, No estado do Rio de Janeiro. Volta só mais um pouquinho. Vamos lá com a gente. Pronto, gente. Graças a Deus, Chegamos na capital, No estado do Rio de Janeiro. Estamos finalizando o nosso vlog de hoje. Esperem que vocês tenham gostado. A gente saiu lá do Mato Grosso. Depois de 4 meses de viagem, Nós estamos voltando. Para o nosso lar. Para o nosso ninho. Para o nosso aconchego aí, ó. Isso aí é Rio de Janeiro. Ó. Rio de Janeiro. Nossas favelas. Praças de cor. Praças de cor. Não esqueça de deixar o joinha. E... Se gostou, compartilha. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.